Café na firma! Café na firma, mais uma semana, mais um contemplado dessa vez aqui, estamos na ótica especializada, com do meu lado aqui a Jane recebendo o café na firma, gostoso já. Nossa, maravilhoso, é um, ó, bom sabor. E gente, vai pra lá, o cafezinho é bom. Maravilha, né? É ótimo. Legal, Fábio, o que que temos hoje no meni? Hoje nós trouxemos enroladinho assado de presunto e queijo com catupiry, presunto e queijo com tomate, enroladinho de salsicha com queijo, risole de frango bem quentinho, tá tudo feito na hora, acabei de tirar do forno. E também o famoso e escolhido nome, né, pelo público, o quibexinha, que é um quibe em formato de coxinha. Coisa linda essa aí. Misturado, saiu o quibexinha. E pra refrescar o dia da galera aqui, o suco de maracujá com laranja, suco de morango e suco, não, de morango não, suco de laranja com acerola e suco de limão, sensacional. E o molhinho verde caseiro da casa que, ó, uma delícia. Se é bom... Suco geladinho, né? Se é bom... Ah, é bom sabor. É bom sabor. E o delivery? Ah, é delivery. Se você quer receber isso no seu trabalho ou na sua casa, é só mandar um WhatsApp no telefone 679-9167-7750 e também nos aplicativos Delivery Much, AP Pedidos e Ike Fome. Maravilha! Café na firma, na sua firma, já sabe, né? Manda um WhatsApp aí, 999-840-163. Coloca seu nome, nome da empresa, pronto. De repente, semana que vem, tá aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho